Jesus, estou aqui, sou um dos velhos, fui abençoado pelo Teu poder. Jesus, estou aqui, sou um dos velhos, fui abençoado pelo Teu poder. Jesus, estou aqui, sou um dos velhos, fui abençoado pelo Teu poder. Jesus, estou aqui, sou um dos velhos, fui abençoado pelo Teu poder. Jesus, estou aqui, sou um dos velhos, fui abençoado pelo Teu poder. Jesus, estou aqui, sou um dos velhos, fui abençoado pelo Teu poder. Jesus, estou aqui, sou um dos velhos, fui abençoado pelo Teu poder. Vem pra cá, vem pra cá, você é o nosso convidado todo especial. Daqui a pouquinho, às 19 horas e 30 minutos, aqui na congregação do Parque Betel, em Porto Rico, do Maranhão. É o segundo dia e o encerramento da festividade da banda de percussão Shalom. Eu escolhi te adorar. É muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, façam a sua bandeira. Só vai a ti. Você não.